Mesmo considerado um crime eleitoral, ruas e avenidas de Governador Vadares foram tomadas de santinhos de candidatos. A limpeza dos materiais foi iniciada na cidade. Nossa equipe foi em alguns locais conferir a situação na manhã dessa segunda-feira. E a reportagem está aqui. Pode balançar. Na lixeira, duas caixas de santinhos recolhidos. A calçada e a garagem da residência estão limpas. Mas o serviço foi feito pelo senhor Cabral, que não concorda com o derramamento de santinhos. Chegando aqui de viagem, dez e meia da noite, tudo forrado. Aqui eu nem limpei. Aí o carro, para eu botar o carro aí dentro, tive que passar vassoura e jogar aqui para fora. Hoje, de manhã, eu tive que fazer isso aí que vocês estão vendo aí. Limpa aí, duas caixas de santinhos. E segundo, por que esses candidatos, do tempo que eles estão gastando dinheiro nessa maneira, pegam e dão morador de rua? Quer dizer, dão morador de rua e só quer o quê? O voto? Um dia após as eleições municipais, ainda havia muita sujeira na frente de alguns colégios. Em um deles, o amontoado de santinhos cobria a boca de lobo. Em outros locais, era possível ver moradores realizando a limpeza das calçadas. No centro, servidores da limpeza urbana recolheram bastante santinhos e seguiam com os trabalhos de limpeza. O governo municipal informou que há 18 equipes do departamento de limpeza urbana fazendo a retirada de materiais das vias de governador Valadares. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até o fim do dia. O derramamento de santinhos é configurado crime eleitoral. A lei número 9.504 de 1997 prevê detenção de seis meses a um ano de punição para quem comete esse tipo de crime. Ainda determina a multa e a prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período. Obrigado. 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 Obrigado.